Olá, mulher vitoriosa e guerreira! Aqui é a Rafael Paiva e estou aqui para avisar que o programa Mulher Vitoriosa e Guerreira vai voltar. Saúde, esporte, culinária, beleza e muito, muito mais para a Mulher Vitoriosa e Guerreira e também para o Homem Vitorioso e Guerreiro. Além de participações maravilhosas. Então, na próxima segunda, às 6 horas da noite. Olá, Mulher Maravilhosa e Guerreira! Aqui é a Rafael Paiva e estou para avisar que o programa Mulher Vitoriosa e Guerreira vai voltar. Saúde, esporte, culinária, beleza e muito, muito mais. Além de... Além de... É... 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 Olá, Mulher Maravilhosa e Guerreira! Aqui é a Rafael Paiva e estou aqui para avisar que o programa Mulher Vitoriosa e Guerreira vai voltar. Ah, isso mesmo! Saúde, esporte, culinária, beleza e muito, muito, muito mais. Além de participações mais que especiais. Não perca, na próxima segunda, às 6 horas. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo! Ah! Tchau! 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 Tchau!